King, 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 meus tu cabecas Fazia sangue como é que? E que? Quem conhece não duvida? Mano, manantiro a tudo Tate cá Tate cá E sequeliza comando Andino flutuando Mature naatto Mature naatto Mature naatto Mature naatto Mature naatto Mumona punsa muesa Mutia na orere sa Mumona punsa muesa Rupa ni mpia na wakuhusha Baeji minyo kamo motela Rupa ni mpia na wakuhusha Baeji minyo kamo motela Mpia lole pagi kushenye Ukiwa na uwenyewe Ipia la kaminyo uwenyewe Kera kaminyo mirupe Kera kaminyo mikirupe Kewa kure nivalupa na nyui kukunu Kera kaminyoirmi Kera kaminyo meus due Kera kaminyo mikirupe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL